João capítulo 15, versículo 5 Eu sou a videira e vós as varas Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim Estou começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal, né? Hoje é dia 12 de outubro, tá? E eu estou decidindo filmar pra vocês hoje porque Hoje é dia das crianças, né? Davi está ali Ele está ali brincando, daqui a pouco eu mostro ele pra vocês, tá? Olha, já está ali, enquanto eu fui falando ele foi pra lá Gente, eu estou tão feliz de hoje Sei lá, acordei disposta pra gravar pra vocês Já postei um tanto de foto no Instagram Que eu estava devendo, que eu não estava postando também Eu dei sumida por lá, né? E já postei vídeo, já postei um tanto de coisa, sabe? Ai, louvado seja Deus, estou tão me sentindo tão bem Hoje à tarde eu vou postar vídeo no YouTube Assim, deixa eu ver quantas horas é agora Agora são 11h30, umas 11h30 eu posto vídeo pra vocês, tá? Então fica aí ligadinho que vai cair vídeo agora pra vocês E, sei lá gente, estou com ânimo hoje, tá? Meu cabelo está assim, ontem eu dormi com ele e ele estava meio molhado E olha, pra você ver, eu dormi com ele embolado na gominha Olha, gente Está tudo assim, eu tenho que dar uma hidratada nele hoje Porque hoje é dia de culto E eu quero fazer um almoço bem especialzinho, né? Porque hoje é dia de Davi Eu ainda não comprei o presente dele, eu vou comprar segunda pra terça Né, amor? Teve uma soecinha dele na escolinha Mãe, eu vou fazer um almoço de nada Eu falei pra você não conversar com boca cheia, tá vendo? Mãe, eu vou fazer um almoço de nada e você vai me dar o três macias, tá bom? E sei lá gente, eu acordei animada pra poder gravar pra vocês Agora eu vou mostrar pra vocês como que está a casa Eu quero fazer um almoço de três macias, não é? Uhum Que eu quero fazer misturar um macarrão e um tomate Uhum Vou mostrar pra vocês, gente Eu vou filmar pra vocês o meu final de semana Gente, aqui está, né? O quartinho de Davi está arrumadinho assim Mais ou menos são os brinquedinhos dele Aqui estão as roupinhas que eu tenho que catar pra poder lavar, né? E Juana está ali dormindo, não vou nem mostrar Ali tem uma roupa também, gente Todo dia eu tenho que arrumar isso aqui, ó Sério Aqui está assim, ó Tem esses negocinhos pretinhos É ponta de lápis Que Davi ficou apontando ontem à noite Os lápis dele brincando, né? Estava pintando e estava brincando Aqui o banheiro está assim Mais ou menos limpinho, sabe? Aqui a sala está assim Eu tenho que dar limpeza na mesa Mas é só dar uma varrida mesmo Aqui, está vendo? Cheio de ponta de lápis, ó Aqui está a minha plantinha Aqui está assim, ó Ali eu esqueci de colocar sexta-feira Quinta-feira o lixo e sexta-feira também Ficou ali Segunda-feira eu tenho que lembrar de colocar Se não... Então foi assim, do nada, sabe? Sei lá, decidi, estava feliz E vou gravar pra vocês Aqui eu coloquei um tambor Pra poder sustentar o... Como é que é o nome disso aqui? Micro-ondas Aqui em cima eu coloquei minha batedeira E aqui é uma extensão que eu estava colocando o telefone pra carregar, né? Aqui eu coloquei o meu... Como é que é o nome? O meu... Gente, eu esqueci O meu fogão O meu gás secou aqui Eu tenho que comprar uma tapinha Sabe? De botijão de gás Pra não ficar esse gás exposto assim Que fica feio, né? Aí aqui eu tenho que dar a limpeza ainda, gente Acordei agora Só lavemos os vasilhos E já decidi vir aqui filmar pra vocês Gente, ó A pia tá limpa Mas olha isso aqui Sério, gente Eu não dou conta Não dou conta Aqui eu coloquei os mantimentos Tá vendo? Ó Coloquei os mantimentos aqui A geladeira tá assim Mais ou menos, sabe? E... Aqui Davi passou aqui, gente Com força E a porta tava aberta Ele arrancou a minha porta A minha porta tá até aqui, ó Tá vendo? Onde ele tem que colocar ela Aí, ó Eu fiz a mudancinha aqui Aqui ficou assim Tá vendo? Aqui tem açúcar Meus potes com açúcar E aqui ficou as colheres E as conchas lá no fundo, né? Aqui algumas vasilhinhas já Com tampa pequena Aqui Os copos com os pratos E aqui abaixo as vasilhas É, gente No mesmo ponto de vista Tá organizado, né? Tem que ir junto Colocar a portinha aí Pra ver Ai, gente Eu tô lavando roupa também, tá? Gente O meu almocinho de hoje Vai ser esse aqui, ó Franguinho assado Eu tinha comprado Uns camarõezinhos Então Eu fritei uns camarõezinhos aqui Com arrozinho Batatinha E Mandioca cozida Esse vai ser o nosso almoço E também Um refrigerantinho, né? Do dia das crianças Oi, gente Tudo bem com vocês? Espero muito que sim Começando aqui Mais um vídeo pra vocês É Eu vou fazer a continuação Gente, do vídeo De sábado, tá? Porque Eu Filmei um pouquinho Pra vocês E tudo E aí Acabou que eu não filmei O domingo, tá? Foi tudo tão corrido, gente Nem deu pra mim Nem deu pra mim filmar Peraí Peraí Eu fiz uma mudancinha Aqui, ó No Na cozinha Ó Tá vendo? O fogão ficou aqui E Olha, gente O que é que eu fiz hoje Sonho Aí aqui tem Brigadeiro E o creme Sabe? Eu misturei os dois Eu fiz pra gente poder hoje Eu vou mostrar pra vocês O tanto que eu fiz Eu fiz pra gente Poder tomar um café E tal Minha criada também Levar pra casa dela Ela hoje veio pra cá Ficou a tarde toda Aqui com a gente, né? E Júlio saiu Aí ele pegou E, gente Eu não ia gravar hoje Vocês vão ver Que já tá a noite, ó Agora já são 8h33 Eu quero gravar pra vocês Hoje E amanhã Um pouquinho Porque hoje Eu tenho uma visita Muito especial Aqui em casa Que é a Dave Só não quem lembra dele Ele já apareceu Aqui no canal Muitas vezes Ele aparecia Quando eu morava Lá na casa de baixo Aqui ele quase não apareceu Porque ele quase não veio pra cá Mas vocês lembram A última vez que ele apareceu Gente, eu acho que foi Quando a mãe dele Foi ganhar neném E depois deste dia Nunca mais ele veio pra cá Mas hoje Foi a semana da criança, né? Júlio foi lá e pediu Pra ele poder dormir aqui em casa Pensa numa criança Que tá mega feliz Gente, é a Dede Ele tá tomando banho Mas Davi E eu vou fazer janta Eu vou fazer Um frango cozido Com arroz E um pirãozinho Ah, vai ficar gostoso, né? Eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Pera aí Deixa eu tirar aqui Que eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha, gente Alguns eu deixei assim Sem, ó Porque Júnior Ele não gosta muito, né? Minha cunha tá passando Esse aqui Eu deixei assim Sem pra Se ele quiser comer Tipo um pãozinho Com manteiga Tem, né? Pra ele Aí eu fiz Sonho assim, ó Coloquei o creme Tá vendo? Aí tem brigadeiro Também no creme, ó Aí eu fiz E Minha cunhada também Já levou um bocado Pra casa dela também Pra dividir Com o marido dela, né? Bom, gente Eu vi Eu vi que eu tinha editado O vídeo Que eu ia Editado, não Eu tinha feito um vídeo Que De uma pizza E de Saída E do açaí Que a gente tinha pedido Porque eu ia fazer a janta Só que eu decidi Não fazer a janta E É Fazer um pedido, né? Porque eu dedei E tal Aí a gente pediu Só que eu pedi O vídeo da pizza Que bom, hein? Então eu vou deixar Passando aqui pra vocês O vídeo do açaí E a foto da pizza Que a gente pediu, tá bom? Foi A moda E calabresa Então, meninas O vídeo foi esse Espero muito Que vocês tenham gostado Deixa o seu gostei Pra mim Se inscreva aqui Abaixo no canal E ative o sininho De notificações Tá bom? Também Me segue lá no Instagram Porque eu posto Muita coisa por lá Tá? Um grande beijo Deus abençoe Cada um de vocês Até o próximo vídeo Tchau